Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu amor Oh Deus E não importa onde estiver No véu no monte adorarei A ti eu canto goia Aleluia 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 Senhor Eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo Exaltado Aleluia